Música Uma das questões da academia que eu gosto é pra fazer justamente o trabalho de força Aí força mesmo, que aí eu falo de 4 a 6 repetições, no qual você coloca um pouco mais de intervalo Você aumenta esse intervalo, vai pra 3 minutos, 2 minutos, meio, até mais Dependendo da carga que você aplica Por quê? É pela conexão da sinapse, lembra? O seu corpo, ele tem as fibras musculares, tem o músculo todo, né? Então, quando você vai contrair o seu músculo, vamos botar assim o retofemoral Quando você contrai o retofemoral, você não contrai ele todo de uma vez só Todos os filamentos, não faz todas as conexões pra você fazer a força, certo? O seu sinapse nervosa só vai se conectar em algumas E lógico, ela vai se conectar em algumas onde ela tem mais afinidade, digamos assim Onde ela tá mais acostumada a chegar Enquanto outros pontos do seu músculo, ela fica descansando Eu vou ativando aqui pra fazer atividade, enquanto esse daqui descansa Opa, esse aqui cansou um pouquinho, eu vou ativar um pouquinho esse daqui agora Ah, esse aqui descansou, então volto nesse Enquanto ainda tem um monte de filamentos pra você recrutar, pra você puxar Onde que? Você só vai conseguir ativar a sua musculatura totalmente Já viu falar daquela questão da super força, das mães que levantam o carro de cima do filho e tudo mais Nesses momentos mais de tensão, de uma vez só, de um momento só Naquela força extrema que você tá fazendo É onde que vai muito a ligação pro treino de força Onde o treino vai ter falha mecânica, onde você não vai conseguir fazer a força Porque nesse momento que você tá fazendo essa conexão, você tá puxando, tá fazendo aquela força Tremendo ali, o seu músculo, o seu cérebro vai mandar informação pra tentar ativar toda a sua musculatura Ele não vai ativar toda a musculatura, mas ele vai tentar puxar E só nessa questão da excitabilidade, tá? Do seu músculo, das conexões, onde tá chegando Você vai começando a aproximar essas terminações nervosas do músculo Facilitando assim, essa conexão neuromuscular Porque assim, você ao invés de ter, como eu falei anteriormente, dois que estão próximos aqui Pra fazer essa conexão, pra fazer esse recrutamento Pra fazer essa troca, você vai ter um seis Então você vai recrutando, pra fazer aquele mesmo movimento Você não escolhe, tá? Por favor, não me entenda mal Você não vai escolher, ah, esse pontinho eu vou fazer, ah, esse pontinho Não, quem faz isso é o seu cérebro de forma autônoma Ele vai chegar lá, vai puxar o que tiver Só que você fazendo treino de força, você ajuda o seu cérebro a ter que escolher mais coisas Pra executar aquela tarefa A partir do momento que você tá executando aquela tarefa ali Você já aproxima Quanto mais próximo tiver essa conexão Pra fazer a conexão, vem um impulso nervoso E tcham, conecta, passa a informação E depois faz de novo, né? Quanto mais próximo você tiver dessa conexão Quanto mais vezes essa via for ativada Mais próxima ela fica Então fica mais fácil de você conectar novamente Se tá aqui longe, tem que fazer uma força danada pra conectar esse negócio Tem que pensar no movimento pra chegar lá, pra fazer Assim você tá educando o seu corpo Você tá aproximando, tá facilitando o seu corpo E aí onde você tem ganhos na eficiência do seu movimento A tal da running economy De você, da economia de corrida e tudo mais Pra você facilitar Porque assim você tá excitando toda a sua musculatura E na hora que você estiver correndo Ah, cansou aqui? Ah, vou cansar esse aqui agora Enquanto esse aqui descansa, esse aqui eu canso Cansa aqui, ah, vou pro outro, vou pro outro, vou pro outro E assim ele vai mudando, beleza? Porque normalmente como a sua fibra não tá totalmente excitada Digamos assim Você acaba cansando, fadigando uma parte dela Que acaba depois falando pro seu cérebro Lá pro governador central Falando, ó cara, fadigou aqui, ó Pode desligar o motor que já era E de algum jeito o seu cérebro vai lá, vai te desligar Porque tá chegando a informação lá embaixo que tá tudo fadigado Só que ainda tinha muita coisa pra você trabalhar Só que você simplesmente não treinou essa muita coisa aí O tempo inteiro Esse é um grande ponto E esse é um dos pontos positivos Pra você fazer treino de força, tá? E esse é um dos pontos positivos 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 Obrigado.